É nóis, segunda-feira que agonia Tô na maior ressaca, é de caipirinha Final de semana não é mole não É só pinga, vila, velha, açúcar e limão Depois de tudo isso, vê só as mancada Quando se ajunta essa molecada O quinho no marra tá cheio de gracinha Bebeu pipeconha que caiu na pracinha E o Rael que é da zoeira Foi, vomitou uma salsicha inteira E o Diego que é garanhão Foi pro inverno quente e vomitou feijão E o Gu que colou depois No esquema do maquinho vomitou arroz Alex Kid muito cheio de pinga Virou o skin e se acidentou No outro dia vê só o resultado Nariz torto, olho roxo e o rosto inchado O lago que não gosta já esculachou Mas veja meu amigo que ele aprontou Muito cheio de pinga e ninguém me toque Foi vomitar no beco agarrado no poste Eita lugarzinho de se dar gagalhada Quando se ajunta essa molecada Nessa esquina acontece de tudo Não escapou, ninguém foi na copa do mundo O Greg e o Edilson sambando com China Chiquinho Marcelinho chama Caipirinha Chegou o Bil pagando mó sapão Se descolar a pinga faço uma porção Arrumou três sardinha e um arroz gelado Até o cachorro ficou revoltado O preto fala que só cata gatinha Muito cheio de pinga levou lão da neguinha Segunda-feira que agonia Tô na maior ressaca é de caipirinha Final de semana não é mole não É só pinga, vila, velha, açúcar e limão Depois de tudo isso vê só as mancada Quando se ajunta essa molecada O Quinho numa rata cheio de gracinha Bebeu pipeconha que caiu na pracinha E o Rael que é da zoeira Foi, vomitou uma salsicha inteira E o Diego que é garanhão Foi pro inverno quente e vomitou feijão E o Gu que colou depois No esquema do Maquinho vomitou arroz Alex Kid muito cheio de pinga Virou skinny e se acidentou No outro dia vê só o resultado Nariz torto, olho roxo e o rosto inchado O Lago que não gosta já esculachou Mas veja meu amigo que ele aprontou Muito cheio de pinga e ninguém me toque Foi vomitar no beco agarrado no porte Eita lugarzinho de se dar gagalhada Quando se ajunta essa molecada Nessa esquina acontece de tudo Não escapou, ninguém foi na copa do mundo O Greco e o Edilson sambando com China Chiquinho Marcelinho chama caipirinha Chegou o Bil pagando mó sapão Se descolar a pinga faço uma porção Arrumou três sardinha e um arroz gelado Até o cachorro ficou revoltado O preto fala que só cata gatinha Muito cheio de pinga, levou lá o da neguinha Só pinga e vila velha lá no Badalela Só pinga e vila velha lá no Badalela Só pinga e vila velha lá no Badalela É, traz açúcar e limão